E hoje na mesa de verão temos a pessoa que mais nos faz sentir em casa, que é a tia de todos nós, tia Cátia. Muito bem-vinda a este programa da Gosto. Como é que está? Olá, Teresa. Eu não consigo tratá-la por tu, faz-me confusão. Porque sentes mesmo que és minha sofrinha. Sim! Tão fofa. Está de férias, está a trabalhar, como é que tem sido a sua vida? Olha, como tu dizias e muito bem, eu não sei se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, não porque esteja de férias, mas porque estou a trabalhar. Porque é muito trabalho. Portanto, é muita coisa para fazer. E portanto, tão depressa de eu trabalhar um domingo, como é um feriado, como seja o que for. Sim, estou a trabalhar ainda. Este ano talvez tenha de ter uma semaninha para ir ao Algarve com os meus filhos. Ai, que bom. E para que zona do Algarve, posso perguntar? Olha, este ano, vamos, toda a vida fomos para Tavira. Ok. Para Santa Luzia, para a zona da Praia de Pedras de Algarve. Para os restaurantes, também nessa zona. Sim. Olha, mas tu sabes uma coisa, Teresa. O quê? Eu sou aquela pessoa que eu não vou jantar fora. Porquê? Pois, eu percebo. Então, com a tia Cátia em casa, eu também vou jantar, não é? Mas desde sempre, repara, não é? Mas assim tem sempre trabalho, não é? Mas dá-me um prazer imenso. Dá-me um prazer imenso. Até porque os meus comensais, não é? Que é a família. Porque, de facto, nós vamos falar na família. E este acho que vai ser dos primeiros anos em que não vamos todos. E quando eu digo todos... São quantos? Somos tipo 30. Ah, uau. Ok, somos muitos. Somos mesmo muitos. Somos mesmo muitos. Mas estive aqui a ler que a tia Cátia é mais nova de quatro irmãos. Como é que eram os almoços de verão em sua casa há uns anos? Exatamente. Olha... O que é que se lembra assim? Em casa dos meus pais, os meus pais sempre foi aquela coisa da casa aberta. Sabes? A porta estava aberta. A dorbis. Pronto. Tínhamos uma coisa muito engraçada, o pequeno almoço de domingo, que era o pequeno almoço almoçarado. Que se chama agora brunch. O que é o brunch? Claro, vocês já estavam muito à frente. Está à frente. Em que fazíamos? Em que o meu fazia? Os ovinhos mexidos? Em que havia assim, tipo, uma mesa farta, sabes? Como muito diversificada. E em que, pronto, acordávamos todos mais tarde e então fazíamos aquele pequeno almoço almoçarado. Eu tinha a ideia que isso era para também não haver muito trabalho, porque assim não tinhas de dar pequeno almoço e almoço. Claro. Porque passavas logo tudo numa refeição. Espartiços, não é? Exatamente. Mas a casa aberta era porque, efetivamente, os meus pais tinham uma casa grande e que albergava sempre mais 10 ou 20. Depois havia os filhos dos amigos e estávamos sempre, e as brincadeiras durante a semana eram incríveis. É que essas memórias atacam-nos logo, não é? É uma altura da vida completamente diferente. Então, e o que é que comiam? Qual é que era o prato da sua infância? Olha, nós fazíamos uma coisa engraçadíssima que era, pelo menos todos os anos, fazíamos um a dois piqueniques em que os meus pais, para além dos irmãos, o meu pai não tinha irmãos, a minha mãe sim, tem dois, graças a Deus, ainda vivos e ótimos de saúde, mas tinham uma família alargada, que eram amigos desde sempre, que nós ainda hoje consideramos os filhos dos amigos dos meus pais como os nossos primos, percebes? Então éramos tipo 60, que fazíamos um piquenique pelo menos uma vez por ano, e em que toda a gente levava qualquer coisa. Mas depois era muito engraçado, porque não nos limitávamos a levar o croquete e a empada. Então o que é que faziam? A minha mãe chegava a levar feijoadas. Feijoada para um piquenique? Não é lindo? É lindo, mas também é um bocado complicado, é daquelas coisas que se entorna a caminho. Eu lembro-me, eu lembro-me que a minha mãe fazia um panelão e envolvia a panela com um jornal. Estamos a falar, tipo, imagina, há 45 anos. Pois é. Eu vou fazer 52, portanto, eu tenho memórias, portanto isto há de ter que ser pelo menos há 45 anos. E era incrível. E porquê é que nós ligamos tanta comida às nossas memórias? Porquê é que comemos qualquer coisa e parece que nos sentamos ali há 20, 30 anos atrás? O que é que nos leva àquele momento, não é? Olha, as memórias olfativas e gustativas são, de facto, nós temos uma parte do nosso inconsciente, não é? Que nós não vamos lá frequentemente e ele fica como se fosse um ígolo em que tu tens uma parte da consciência daquilo que diariamente fazes e depois tens assim, tipo, a maior parte, diria eu, 97% do inconsciente. E estes pequeninos gatilhos olfativos, gustativos, de quando tu provas alguma coisa, vai-te abrir uma porta nesse teu mundo inconsciente. Que está ali adormecido. Que está ali adormecido e que te faz-te explotar memórias que, de repente, só uma feijoada faz-te, tens como se fosse, como se pusesses uns óculos daqueles de realidade virtual. Ah, sim, 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 sim. E de repente entramos noutro mundo. E de repente entras e estás no meio de Sintra, num pinhal, a fazer o piquenique e a lembrar-te de coisas que tu se calhar nem te lembravas. E foi essa memória que te trouxe toda essa visão, percebes? Porque, de facto, nós somos feitos de pequenas... A comida é uma coisa que te dá muito conforto, não é? Porque te faz-te também ter libertades muitas hormonas, não é? E nomeadamente a hormona da felicidade, que é a serotonina. Pois é, e às vezes quando dizemos comida não é só a refeição em si, e eu conto-lhe esta história muito engraçada. Eu toda a minha vida fui habituada a estar em casa, na sala, e a minha sala dava para a cozinha. Ou seja, eu conseguia ver a minha mãe. Exato. Então, os meus momentos de estar relaxada era ouvir a minha mãe e bater panelas, e a fazer coisas e a preparar as coisas. Quando eu fui viver sozinha, eu senti uma falta disso. Desse riqueza. Então sabe o que é que eu fiz? Eu ponho o seu programa e ponho o 24 Kitchen. E às vezes estou em casa e sinto-me acompanhada, porque sinto que está ali uma pessoa como a minha mãe, como a minha mãe faz quando eu vou à casa dela. Que amor, que amor. Olha, Teresa. Então, tia Cátia, dá-me essa sensação. Sério, é mesmo isso. Eu já ganhei o dia mesmo com essa tua partilha. E por isso é que estou muito contente que esteja cá. Com essa tua partilha. Mas sabes que esse barulho que tu dizes, eu lembro-me do barulho que quando acordávamos, normalmente ao fim de semana, e eu digo ao fim de semana porque era de facto quando tu acordavas sem ter horas, não é? Acordar com o barulho, precisamente, da minha mãe a preparar refeições na cozinha. Segredos da tia Cátia, pode ver numa televisão, qualquer perto de si. Como é que costuma terminar o seu programa? A cozinha é como a vida. Sabe sempre melhor se for à nossa maneira. É isso mesmo. Bem, falamos então hoje de almoços de verão, de família, à mesa. Que prato é que lhe vem logo à cabeça quando pensa num almoço de verão em família? Olha, deixa-me cá pensar. Sabes que a minha mãe fazia, era muito diversificada. Olha, uma das coisas que a minha mãe fazia, curiosamente, às vezes para um almoço de verão, que não tem nada a ver, é a sopa da pedra. Sopa da pedra? Não, pode ser assim um bocadinho mais pesado. Mas na realidade, repara, só comes aquilo. Pois, eu adoro comers sopa no verão. E tu sabes uma coisa engraçada? É que nós sempre tivemos mais tendência e mais para jantar do que para almoços. Portanto, mesmo os almoços eram sempre muito tardios. E acabavam por pegar com o jantar. Ah, mas eu adoro isso. Não é incrível isso? Aqueles almoços é que ficamos à mesa às três da tarde até às oito da noite. Sim, sim. E sabes, é que depois não fizemos nada, nós não mexemos as pernas. Fizeste, tu fizeste. É que, repara uma coisa, isso é dar saúde, sabes? Pois é, é a cabeça, não é? É dar saúde à cabeça. É família. E se a cabeça estiver bem, tudo o resto acompanha. Porque, repara, tu não tens que comer muito todos os dias, ok? Nem tens que comer comida muito pesada ou trabalhada ou... Não digo processada porque não é o caso, não é? Porque é normalmente feito em casa. Mas tu não tens que comer todos os dias. Agora, é importante, é importante ir há pelo menos um dia por semana para pastar, como eu costumo dizer. Pastar, não é? Pastar. Pastar. Pastar mesmo, é muito bom. Ou para pastar mesmo. Ou para pastar mesmo. Para pastar, como eu costumo dizer. Então, e o que é que melhora qualquer almoço de família? Que truque é que nos pode dar assim a todos os portugueses? Olha, mas eu lembro que a minha mãe fazia muito panadinhos, fazia muito aquelas... Salada russa, sabes? Pronto, isso era muito verão. A salada de atum com o arroz, porque nós também éramos muitos, não é? E, portanto, a minha mãe havia... Pois vocês tinham de fazer coisas que desse logo para muita gente. Que rendesse, não é? Pronto. E, portanto, acabas por... Tu vais sempre replicar aquilo que viste fazer, de certa forma, não é? Pois é. Isso é tão engraçado. Porque eu via a minha mãe, a minha avó, as minhas avós a cozinhar. E, hoje em dia, eu dou por mim a fazer as mesmas coisas, sem eu pensar nisso. É. Eu vou lá buscar. Eu vou lá buscar aqui atrás. É isso mesmo. É muito difícil. Isso tem a ver com o sistema. E a tia Cátia também deu por si a fazer isso. Exatamente. E aquela coisa de dizerem que tu estás a ficar cada vez mais parecida com a tua mãe. A verdade é que é essa. É que vais lá. Até a forma de fazer as coisas. Por exemplo, eu tinha uma guerra com a minha mãe. Ainda tenho às vezes que é. A minha mãe faz bacalhau à conde, que é uma coisa que eu adoro. E para mim, um bom almoço de família era bacalhau à conde, que é, para mim, é melhor que o bacalhau com natas, porque é um puré de batata com bacalhau sem pasta e depois com um queijo vem assim por cima e aquilo vai ao forno. É maravilhoso. E a minha mãe, hoje em dia, ainda faz o puré ali a bater as batatas. Claro. Mas eu digo, mãe, isso demoras muito mais tempo e eu fico muito mais, nós ficamos muito mais tempo à espera, depois chove, já almoçamos mais tarde. E a minha mãe, não, porque é assim que se fazia. Tem que ser assim. E eu aposto, daqui a uns anos eu estou a fazer a mesma coisa. Sim, sabes porquê? Porque há um dia em que não vais fazer assim e vais ficar com aquela coisa que não está igual à da minha mãe. Não está igual. E porquê que a minha mãe fazia assim? Porque ficava melhor. É isso mesmo. Hoje já falámos aqui de piqueniques. Tia Cátia que fazia uma feijoada assim para, levavam feijoadas assim para um piquenique de família. Estar à mesa em família no verão, o que é que é para si? Olha, nós, pronto, em miúdos era tudo de bom, não é? E depois foi tão bom que tu queres continuar. E então, hoje em dia, quando vamos de férias todos juntos, olha, chega a, nós chegamos a ir, como te digo, entre 25 e 30, porque são as minhas irmãs, os meus sobrinhos, depois o meu irmão não vai, mas a minha sobrinha vai, pronto, e portanto somos sempre, já não somos todos, não é? Porque depois alguns acabam por ter de estar fora e não poderem ir, mas somos sempre no além de 25. Portanto, quando vamos de férias e tu dir-me-ás assim, isso não são férias, são. São férias. São férias. Nós não vamos jantar uma única vez fora. Normalmente os almoços acabam por ser práticos, porque vamos para a praia, porque vamos uma sanduíche, porque eu, entretanto, ou por acaso, se ficamos em casa, eu faço assim uma grande salada de massa com um pesto e com imensos legumes e depois faço umas tortilhas e não consigo, como eu sou um bocadinho hiperativa e não consigo estar muito tempo sossegada, a cada duas horas vou fazer qualquer coisa à cozinha. É como eu, estou a tornar-me assim também, eu não era assim. Está qualquer coisa em nós. As pessoas que são assim mais, queremos estar sempre a fazer alguma coisa, eu estou em casa às vezes, ando um lado para o outro e depois volto a fazer qualquer coisa. Sim, e eu máximo, porque é assim, nós depois, eu e a minha irmã mais velha, destinamos mais ou menos quais são os jantares, o que é que vamos fazer em cada jantar. E, por exemplo, temos sempre um jantar temático. Ou é o México, ou é o Brasil. Ah, eu adoro isso também. Está muitas ideias. Super giro. Imensas ideias. Nós pensámos num país antes, já está, parece que já está feito. Está giríssimo, e então estamos o dia todo a fazer a lista das compras, e depois começamos todos, depois há um que faz as bebidas, o outro faz não sei o quê, e de repente, e somos capazes de estar mais até às três da manhã. Ai, que bom, pois é maravilhoso. Até às três da manhã. Até às três da manhã, que estão de férias, regressam a esse tempo.